Eu que estou tocando agora, já tenho a tua vitória Só preciso descançar Sou eu que estou dormida, sou eu que tira a vida E me termina o tempo pra curar a serenade Sou eu quem faço, quem é o homem pra curar o ponto final Mas eu não coloquei, não entende o espelho Enxugue as suas lágrimas, é tudo pra saber Você precisa confiar e descansar Descansa, te prometeu, garante Descansa, resbalto o remote Descansa, só eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só aprendi a ser tão fácil Eu sou Deus, amizade, amizade Eu sou Deus, 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 amizade